Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Quem vai falar com vocês é o Hooligans Manos, estamos sumidos, mas nem foi tanto tempo assim, né? Foi aí um pouco mais de uma semana, uns oito dias mais ou menos sem postar vídeo no canal, mas foi por um bom motivo, um motivo que vocês vão saber agora nesse vídeo, que vai ser um vídeo meio aleatório, um vídeo meio, talvez, que não seja tão objetivo, mas que vai trazer, vai esclarecer muitas dúvidas com o pessoal que assiste o canal aí, tá achando que eu tô largando o WoW de novo, tá achando que eu tô meio sumido, podem ficar tranquilos meus queridos, porque eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo, então deixa o likeão aí pra nós, pra dar aquela força, aquela moral e se inscreve no canal caso você não for inscrito, beleza? O restante das coisas estão tudo na descrição do vídeo, rede social, Discord, é só chegar junto, tamo junto! Manos, primeiramente, vou mostrar pra vocês como estão meus chars, né? Porque vocês sabem, eu fiquei um tempo sem jogar, cerca de dois meses, eu fiquei um tempo sem jogar o WoW, e aí eu voltei e comecei a jogar que nem um doido pra correr atrás do prejuízo, pra começar bem o Shadowlands, né? Então, basicamente, manos, a galera que tá acostumada a me ver no canal aqui, sempre me vê jogando de paladino, esse paladino aqui, ele tá 466, o transmog dele não tá bonito, tá meh, mas ele tá batendo muito, velho, ele tá batendo muito, eu tô conseguindo fazer raid heróica com ele tranquilo, tô conseguindo fazer mítica 10+, o único ruim é que eu comecei a opar meu WoW muito tarde, muito, muito, muito tarde, Agora que a gente já sabe que o WoW é uma ferramenta muito importante, pra quem não sabe o que é o WoW, é uma ferramenta, um addon, que mostra o seu progresso nas míticas, a galera geralmente usa esse WoW pra poder saber se você é um bom jogador ou não, se você vai quebrar a pedra dos amiguinhos ou não, então, upem seu WoW, é um addon na Twitch, Hi There You, que chama, é só você baixar lá, e conforme você for fazendo suas míticas, você vai upando o addon, tem que atualizar todo dia, não se esqueçam disso, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo e trazer também a respeito desse addon, que é muito importante pra quem quer jogar mais sinistramente o jogo, tá? Eu tô também com o Diana Ball, mano, que é o meu guerreirinho, né, o 466 Paladino, 461 o Diana Ball, eu dropei essa arma aqui no baú semanal de uma mais 9, é uma 460, ela veio com engaste, já encantei, já tá tudo encantado, tudo com gema, tudo bonito, e eu ainda não testei ele em mítica depois que eu dei um upgrade nele pra 461, eu quero testar isso, eu vou trazer vídeo pra vocês, tá? Não se esqueçam de comentar aí que vídeo que vocês querem que eu traga no canal, se é de guerreiro, se é de monkey healer, se é de paladino, porque agora a gente tem uma alta gama pra poder fazer conteúdo pra vocês, isso é bacana, tá? O guerreirinho, bacana demais, tô jogando mais de fúria, tá? Ele tá equipado pra fúria, mas eu arrisco de armas um pouquinho, mas fúria é o meu preferido no momento. O Maui, que vocês viram eu jogando, né, fiz vídeos, fiz vídeos pegando o set do Trolls Andalari, que é o Heritage Armor, né, deles, quando você pega level 110, a minha capa nele eu não consegui fazer nenhum nível, velho, de capa nele. O Dianabol tá level 10 da capa, o E-Protein tá level 15 já, e já não, né, no final da expansão não fiz mais que obrigação. E ele é difícil, velho, porque eu tô equipando de healer, aí quando eu mudo pra DPS parece que eu não tenho dano, parece que eu não tenho sustain, sabe? E pode falar que eu não sei jogar de monkey DPS, não gostei muito, confesso pra vocês que não foi uma parada que me chamou muita atenção. Em compensação, o healer do monkey é gostoso. É gostoso de jogar. A galera fala que é meta, pode ser meta, mas a gente entra num problema, porque eu joguei de xamã. A treta, eu joguei com esse bicho aqui, por causa de um cara, um ex-youtuber que a gente vai trazer de volta pra esse mundão sem fronteiras do youtuber aqui também, que é o Brino. Se vocês forem no canal dele lá, vocês vão ver que ele também grava vídeos de WoW, tem vídeo de druida, tem um monte de coisa, tá na descrição desse vídeo aqui. E, mano, ele ficou na minha cabeça, Hooligans, xamã é muito bom. Hooligans, ó o xamãzinho, o healer é da hora. Xamã é muito da hora de jogar. Vamos jogar de xamã. E aí, cara, por estar jogando de guerreiro, eu falei, vou testar o xamã enhancment, que é um nome difícil de falar, né? Que é o aperfeiçoamento. Eu gosto de chamar de xamã inhame. Já comeram inhame? Então, xamã inhame. Eu costumo falar assim, é... Joguei. Aí eu falei, cara, bom, velho, vou, pá, ele tava level 101, ele tava excluído, eu desexcluí o P até o level 112, e ele tá aqui paradinho. Mas esse não é o clímax da nossa história, desse vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho, não pule os comerciais, aqueles caras. É... Temos o Hulinator que eu dei o bust, né? Que eu, mano, caguei fazendo isso aqui, velho, porque eu não consigo jogar de hug. É diferente, sabe? É um... Ele é melee, mas a pegada é diferente. Se vocês querem ver um hug bom, vai ver o Fugitivo. O Fugitivo faz live de hug todo dia. O cara é 3200 de Yoh, né? Que é o Rider Yoh que eu falei pra vocês antes. E vale a pena, porque o cara é um monstro. E é gente boa também. Então, pode ir lá, que é GG. Aí tem o Chris Auerprestizinho que eu pei só por, pá, o Durateston, que tava nos planos levar ele pro level 120 também, que é o nosso Demon Hunter, né? Porque o Demon Hunter tá meta nessa BFA, velho. Você vê um Demon Hunter na PT, praticamente ele consegue fazer tudo, levar o dano lá na lua, porque junta íris com um raio ocular, com um salva-vil, e o cara arrebenta no DPS, velho. Corrupção deixou ele muito forte. E eu criei um Life Giver, que é um druidinha, né, velho? Que eu queria ter um druidinha troll usando a Lara só por causa daquela forma do coisa. Mas eu não vou upar isso aqui, não. Mano, agora a gente chega no nosso clímax da história. Por que que eu tô falando pra vocês? Porque eu tava na live do Dan Renner, geralmente eu fico na Twitch assistindo live também, muita gente aqui do canal já me encontrou no chat de outros streamers da Twitch, eu fico trocando ideia com eles e falando a respeito do jogo. Porque assim como vocês, eu também procuro uma forma de poder me aperfeiçoar. E tem muita gente que sabe muito do game, velho. Tá ligado? Eu fico olhando e falo meu Deus do céu, eu sou muito noob. Mas, estamos aí, né? A gente não pode nos reclamar, porque tem sempre alguém mais noob que nós. E se você tá vendo esse vídeo aqui, pode ser por algum motivo que esse noob seja você. Mas, brincadeiras à parte, manos, eu tava conversando com o pessoal e a gente, cara, a gente falou de servidores. E o pessoal fala, mano, sempre recomendei pro pessoal aqui no canal, Hooligans, qual servidor que eu devo jogar? Aí eu falava, Nemesis pra Aliança, Azralon pra Horda. Só que, em tempos de crise econômica, gerou esse assunto. E o Dan Renner, ele joga na área 52. E aí, por um acaso, surgiu esse assunto de servidor. E a galera falou que no late game, quando você tá upando, foda-se o servidor que você tá. Mas, quando você chega num final, no endgame, que você quer focar mais, às vezes, estar num servidor brasileiro, ou seja, um Nemesis, um Azralon, um Ragnaros, um outro servidor que tem uma má fama, pode ser que te prejudique de alguma maneira. Não tô falando, já, já, cara, já senti na pele o que ia jogar com pessoas desse servidor, mas a gente não pode generalizar, por exemplo, uma pessoa do Ragnaros, ela ser um, você ser trollado, os caras que tá, geralmente que tá da dungeon, você não pode falar, ah, todo mundo é assim. Eu já fiz PT, eu curei uma mais 10, eu acho, não, uma mais 9 com esse, com esse Monk aqui, eu curei uma mais 9 com a PT full Ragnaros e eu do Azralon, e os caras eram violentíssimos, os caras jogavam muito. Eu falei, mano, tá ligado? O que eu tô te dizendo? Não dá pra generalizar, mas, em questão de economia, se você pensar em jogar num servidor americano, pode ser que você se dê melhor. Eu ainda não fiz o teste, né, eu vou começar a upar a profissão agora, vou começar a fazer tudo lá num servidor, vou jogar no Área 52, a partir desse momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu já estou com um plano lá no Área 52, a galera que joga comigo, o Brino, o Yoded, o Kaleu, a galera, um salve, o Malak, pra todo mundo que topou essa ideia, topou vir junto pra esse servidor, começou a jogar comigo, fez um ruxão pra eu poder upar um personagem, obrigado, galera, a gente vai tentar sobreviver em um servidor norte-americano. Quais são as dificuldades? A língua, né, você vai entrar numa guild que o pessoal vai falar inglês, você vai precisar de alguma coisa tudo em inglês, pra melhorar isso pra mim, tipo, pra eu já ir me acostumando, eu coloquei o O em inglês, coloquei... Oi, meu bem! A minha gata quer... Um segundo, galera! Vai embora! Hello! Então, onde que eu tava? É, desculpa, totalmente imprevisto isso, porque ela tava em cima do guarda-roupa. Aí a gente começou a jogar nesse servidor, e a gente vai começar a ver como é a economia, né, diz a lenda que os itens são mais valorizados, e que, por exemplo, se eu começo a vender um item por 3k em um servidor brasileiro, vai chegar alguém que vai querer vender mais rápido, e ele vai dar um undercut sinistro no seu item, ele vai vender o item por 1.500, e aí todo mundo começa a vender abaixo dele, 1.499, 1.498, e o seu item que anteriormente tava em 3 mil, fudeu, você vai perder. E aí como é que faz, né? No Brasil a gente tem muito isso, e pelo menos no Asylum tem bastante isso, eu vejo muita gente que vive de action house, reclamando desse tipo de coisa. E eu vou fazer esse teste no servidor gringo. Aí, além da gente ter mais chances de ser pulgado, né, pra fazer as masmorras, é lógico que o Rider Yo vai ser uma ferramenta muito importante pra poder ajudar a gente, não adianta a gente mudar pra um servidor, e ser um malplayer, um servidor que tenha um nome um pouco melhor, né? Então, por exemplo, se eu for pra lá, e eu continuar fazendo cagada, e eu continuar fazendo coisas erradas, o meu e eu não vai subir, a gente não vai conseguir fechar pedras, e eu vou continuar sendo um jogador mediano. Mano, pela primeira vez na história, eu tenho vontade, estou empenhado em ser um jogador, do mediano, tipo, não do, não ótimo, mas do bom pro ótimo. Eu quero ser aquele cara que todo mundo quer chamar pra jogar uma pedra, pra fazer alguma coisa, porque falam, não, vou jogar com o Hooligans, porque o Hooligans vai carregar, o cara é um deus, eu quero ser esse cara no WoW, e por isso que a gente está fazendo essa migração, né, cara? E todo mundo que estiver jogando comigo, eu vou botar isso na cabeça da galera. Mano, nós vamos ser sinistro, nós vamos ser o bichão mesmo. E aí, caras, tendo em vista disso, esses são os meus chars no Azalon, né? Como eu falei pra vocês que eu ia mudar de servidor, vamos dar um change helm aqui. Eu tenho oito no Nameses aqui, mas vamos deixar baixo, vamos deixar baixo, é tanto up jogado fora, que não sei o que eu faço da minha vida. Temos um player no Ares 52. O que que é? Olha que delícia, velho, meu Deus do céu, nossa senhora, eu não aguentei, eu criei, porque, justamente porque eu falei pra vocês antes, eu gostei de jogar com o Xamã Inhame, aí eu criei o Inhame, só que ele está de healer aqui, porque pra upar de healer é muito fácil, eu vou entrar no jogo aqui, porque tem algumas coisas que eu preciso falar pra vocês, antes de acabar esse vídeo. Manos, então se eu esquecer de alguma coisa, depois eu faço um outro vídeo complementando, mas, é muito importante falar pra vocês que, é um mundo novo, a gente está começando meio que do zero, quando você muda de servidor, você não pode passar itens, né, a não ser que o item seja vinculado à conta, você não pode passar as coisas. Então, é, eu criei esse personagem, upei ele junto com a galera, teve tanques jogando comigo, galera, todo mundo brigando pra jogar de tanque, eu nunca vi isso, nunca vi, em todos esses anos nessa indústria vital, nunca vi mais de um player querer fazer a função de tanque na PT, e o boneco está bonito, hein, velho, o boneco está bonito, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e aí, meus queridos, aqui é a minha interface, essa é a minha interface, rapidão, antes de fechar o vídeo, alguns bônus pra vocês, tá, tá rolando esse evento do fogo aqui, se você chegar nesse mastro aqui, clicar nele, e ficar rodando igual a Beyblade, eu vou mostrar pra vocês onde que está o mapa, bem aqui perto das zonas de teleporte, do Deep Oudum, essas coisas, você vem, clica aqui, e começa a rodar, que vai começar a subir um buff aqui no cantinho, esse bônus, é quando você mastra monstro, você vai ter mais 10%, e isso aqui, aliado com uma outra coisa, vai fazer você upar bem mais rápido, se você estiver acima do level 70, você consegue joinar a Time Walk, que é a masmurra temporal, do Burning Crusade, e aí, fazendo isso aqui, mano, é cerca de 1.4 level por dungeon, você pode estar usando, por exemplo, meu set de herança, ele vai até o level 110, eu dei um up pro level 110, mas como a dungeon volta pro level 70, então você pode usar aquele set de herança, que ele vai continuar funcionando pra você, só depois que você terminar de upar, que aí você vai ter que se preocupar com o gear, né, porque você vai estar apanhando muito na última expansão, mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que que é, que eu tô jogando, eu instalei essa Action Bar Z, que chama esse addon aqui, que é uma coisa que eu queria falar pra galera, eu vou fazer um outro vídeo falando de uns addons bem bacanas, que, pode ser que mude a vida do pessoal, né, por exemplo, esse addon, deixa eu só mudar, quando eu mudo de coisa, eu tenho que mudar minha arma aqui também, né, vamos colocar, as duas, porque ele usa duas armas de uma mão, duas maces de uma mão, eu tô, essa aqui é a de herança 110, então ela já não tá servindo muito pra mim, mas, como eu fui ligeiro, eu fui lá no Legion, e fiz o artefato, porque o artefato é muito louco, véi, você tá maluco, olha isso, olha isso, então eu tô hypado com esse boneco, véi, e esse aqui é o main da próxima expansão, é o boneco que eu quero masterizar e deixar sinistro, porque eu joguei muito de healer dele, e confesso pra vocês que eu gostei mais da cura dele do que a cura do Monk, vou fazer um vídeo comparando o xamã com o Monk também, nas curas, e vou falar pra vocês porque eu gostei mais dele, e porque ele se adequa mais ao meu estilo de jogo, e velhos, eu vou andar sem camisa, é que eu tô sempre com essa capa aqui, que eu troquei no Deuteronomy, mas eu vou andar assim ó, fica meio bonito né, fica meio legal, meio bacanudo, eu tô com isso aqui só pra poder dar o restante da experiência, e vocês viram que eu tô level 119, eu não coloquei ele no level 120, porque eu queria terminar de upar ele com você, sabe quanto tempo a gente demorou pra upar esse char aqui? Hoje é sexta-feira, a gente começou a upar ele na quarta, foram três dias cara, três dias a gente colocou, com esse bônus de experiência de 100% que tá rolando né, fazendo dungeons, e depois do level 70, a gente começou a fazer a caminhada temporal com o set de herança, e a gente conseguiu, mano, é muita experiência, e conseguimos botar esse boneco aqui, o outro 112, vocês lembram que eu mostrei pra vocês, que tinha outro xamã level 112 lá na conta, eu ainda vou terminar de upar ele, talvez, eu ainda transfira ele pra esse servidor aqui, pra eu ter dois xamãs do mesmo servidor, um eu vou poder upar ele de healer, e o outro eu vou upar ele de DPS, em ami, porque, sendo assim, mano, eu não sei se vocês sabem, mas quando você equipa um boneco, por exemplo, você começa a pegar item level dele, você fica com as coisas tudo vendidas, por exemplo, você fica com os traits de Azerita, você fica focado em um, por exemplo, em DPS, e aí se você mudar os traits, você vai gastar grana, então você tem que ficar mudando toda hora, se você quer jogar de healer, ou se você quer jogar de DPS, então não vale a pena, por isso que a galera upa dois no mesmo char, e joga em posições diferentes, em roles diferentes, né, então, além disso, tem as corrupções, que a gente tem que dropar as corrupções certas, os itens são meio que certos pra cada um, né, a gente não pode dropar um item de agilidade, e querer botar esse item de agilidade, se bem que pode, porque hoje em dia, não é como antigamente, que ele muda o item, e ele mantém, né, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, que tá em cinzinha, ele vai deixar de ser agility, e ele vai começar a ser intelecto, se eu mudar pra healer, então isso aí, é uma coisa boa, mas, é bom a gente focar especificamente, que a gente quer ser, tendo em vista aquele pensamento, que eu falei pra vocês, lá no começo do vídeo, pra gente ser, jogador de bom pra ótimo, na próxima expansão, em Shadowlands, tá, tô hypado, o xamã, ele, atualmente, ele tem algumas skills melee, né, e aí, conforme você usa esse Crash Lightning aqui, você começa a bater em área com ele, na próxima expansão, ele, além disso, ele vai ter as skills, muito mais que o, ele vai bater de longe, e ele, é um boneco, extremamente utility, velho, ele bota totens, esse totem aqui, stun em área, tá ligado, ele tem esse, cadê, esse outro totem aqui, que ele tira fear, mano, o bicho vai castar o fear, o totem quebra, e o fear da galera sai, ele tem, é, o healer tem, tem um totem que, que fica, eu vou mostrar pra vocês em vídeo, mas que diminui o dano, entre a galera, sabe, faz a galera perder, a mesma quantidade de vida, e são coisas que ajudam muito, em uma PT, né, ele tem totem de slow, né, pra poder ajudar na hora, por exemplo, contra, é, se você for fazer uma maus morra mítica, o xamã, contra aquela, necrótica, é muito bom, velho, o xamã, contra necrótica, é absurdo, porque ele tem muita coisa, pra ajudar o seu tanque a escapar, e dar uma resetada nos stacks, manos, é isso que eu queria falar pra vocês, eu vou terminar de pegar o 120 aqui, então, é, e, provavelmente, eu já vou fazer um monte de coisa, pra dar um up violentíssimo nele, vocês estão vendo que o item leve dele tá 169, existem coisas que a gente faz, assim que a gente termina a expansão, termina de upar, pra gente poder pegar o item leve mais rápido, eu vou tentar fazer isso em vídeo pra vocês, tá, eu vou dar umas dicas pra vocês, o que a gente pode fazer, então, deixem aí nos comentários se vocês querem isso, se vocês gostaram, e vou terminar de upar ele aqui, só pra poder continuar crescendo no game, beleza, manos, então, fica, esse vídeo aleatório, fica aí pra vocês, acredito que eu falei bastante coisa bacana, e, espero poder animar vocês um pouquinho também, quem tá meio desanimado no final da expansão, aí, se você animar, ou pá na área 52, quem sabe lá na frente a gente tem uma guild, não sei, mas seria sensacional, aproveitem o bônus de XP, realmente tá valendo a pena dar essa brincada, e, fiquem aí com o xamanzão, velho, carai, olha que bicho doido, olha, eu tava curando, né, eu tava upando de healing, olha a curinha, tá gostoso, velho, tá gostoso, e depois eu vou fazer um vídeo de Addons também, atualizando a minha HUD pra vocês, porque, eu acho que ela tá, clean do clean, tá bacana, e é nóis, mano, obrigado por ter assistido esse vídeo, tamo junto, eu lhe dou um abraço, é nóis, nos próximos vídeos vocês vão ver esse bichão aqui em ação, valeu manos?